Boa tarde galera, tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo em paz Galera, eu estou aqui na casa do meu padrinho aqui Vou mostrar para vocês aqui os porquinhos dele ali Tem uma saracura aqui embaixo, mas o bichinho vazou Olha lá, vai ali Não vou conseguir captar Ela está lá na frente Olha lá, ela lá Debaixo do pé de laranja Ela é tímida Galera, deixa um like aí, se inscreve Caixinho de banana Aqui tem mais outro Aqui mais um Isso aí com feijão com arroz Não tem nada melhor Uns mexericas Estamos chegando aqui, vamos ver os porquinhos Oh galera, boa tarde para vocês Como é que vocês estão? Tudo na paz? Oh Bora fazer um churrasco Isso aí, cara, seja educado Tem que levantar Olha lá, que papo é esse Bichinho está na hora Bora comer um churrasco, Biel? Uhum Como é que é vovô? A vovô Laura também tem, não tem? Tem Olha aí galera Privilégio de quem tem um desses Vai comprar no açougue aí Além da carne não ser boa O preço ainda está lá em cima também É isso galera Deixa o like aí Se inscreve Ativa as notificações aí Para receber aí os próximos vídeos Até a próxima Tchau, tchau Fala tchau aí, rapaz